Oi gente, estou aqui com a Alice, porque ela não dormiu, eu achei que ela ia dormir agora. E eu estou na correria, dia 24, quero ver se eu ainda posto esse vídeo para vocês agora. E ela está a caráter, eu vim falar nesse vídeo sobre tradições familiares. Na verdade tem várias tradições, eu acho super importante a tradição familiar na família, vocês fazerem, criarem certos tipos de, enfim, pequenas tradições. Eu acho muito legal isso, porque é construir memórias, eu já falei isso ano passado para vocês e já tenho alguns vídeos sobre isso. Para mim é construir memórias, entendeu? É o que vai ficar depois quando eles crescerem, é o que vai fazer eles quererem voltar. Porque tem um tempo que, né, ali da pré-adolescência e da adolescência que eles vão querer ficar com os amigos e tal, e é super comum. Mas o que vai conectar ele à casa realmente são as tradições, as crianças à casa de volta são as tradições, é isso que eu acredito. Então, assim, é pelas tradições que eles vão ter memórias boas e que eles vão querer voltar naquela época para fazer aquilo que eles costumavam fazer, se você colocar como uma coisa bacana, como uma coisa de tradição de família. E eu tenho várias, na verdade, algumas delas eu vou postar para vocês, eu falei delas ano passado, vou linkar alguns vídeos do ano passado aqui embaixo para vocês verem. E, na verdade, eu tinha uma que era sempre fazer pijamas de Natal para as crianças, eles dormiam a semana toda de Natal, eles dormiam com pijamas de Natal. Esse ano eu fiz diferente, esse ano eu quis fazer camisetas de Natal, dessa vez para todo mundo. Eu vou tirar uma foto, no fim do vídeo eu vou postar, tá todo mundo a caráter agora, dia 24. Assim, à noite, que é na ceia, provavelmente vão colocar uma outra roupa, vão colocar uma roupa mais bonitinha, eu provavelmente vou pôr um vestidinho e tal. A Elisa vai, provavelmente eu quero pôr um vestidinho vermelhinho nela, bem fofo que eu vi ali. Mas, agora é durante o dia, a gente vai fazer as bolachas, a gente vai fazer a casinha do Papai Noel, a gente vai fazer várias coisas. E eu achei bacana criar uma tradiçãozinha da gente ter uma camiseta natalina, todos nós. E eu mandei fazer, e eu achei muito legal, todos adoraram. Ó, ui gente, desculpa, quase caí. Ó, aqui para mostrar para vocês, deixa eu subir na cama aqui. É Natal da Família Logan Ferreira. Ó, e eu mandei fazer essas camisetas para todo mundo, todo mundo mesmo. Para mim, para o Paulo, para o Nicolas, para o Thomas, para a Elisa e para a bebê também. Tá aqui, eu achei a coisa mais fofa do mundo, olha lá. Natal da Família Logan Ferreira, olha lá. Até ela tá vestida no dia 24 com a camisetinha da família. Eu achei muito bacana isso, quero ver. E todos ficaram super empolgados para vestir a camiseta. A Elisa hoje de manhã acordou e já falou, vamos pôr a camiseta de Natal. E é uma coisa bacana, é uma coisa que junta, né gente. O fato de eu falar sempre Família, Família Logan Ferreira, Família... Porque isso cria um, tipo um time, entendeu. É isso que eu quero criar neles e no subconsciente deles. Você falando sempre a família e o seu sobrenome, né. Família Logan Ferreira, que é no nosso caso. Cria uma consciência de um time, entendeu. Que um tá ali pelo outro. E isso é muito legal, é meio subconsciente isso, sabe. Tipo, tipo o time de futebol, por exemplo, né. A pessoa tem aquela paixão e tal. É meio subconsciente aquele sentimento de paixão, né, por aquilo. E justamente eu li vários livros de psicologia sobre isso. E realmente isso cria uma união, assim, meio subconsciente. Meio que não tá em regra, sabe. Não tá dito. E isso é muito legal, eu vejo isso. Então eu sempre friso Família Logan Ferreira pras crianças e tal. Pra eles terem realmente aquele sentimento de união e de que é um time, né. Na verdade é um time, o time é Logan Ferreira. Então tá aí, esse vídeo é só pra postar essa novidade da tradição, a nova tradição da nossa família. E eu vou pôr a fotinha, acho que eu vou tirar a fotinha de todo mundo vestido. Vou pôr no final do vídeo pra vocês verem. E durante aí o dia, no decorrer do dia, eu vou mostrar algumas outras que é de fazer bolacha pro Papai Noel. A gente tem essa tradição de fazer bolacha hoje pro Papai Noel. Fazer a casinha do Papai Noel também vou mostrar, vou gravar e vou mostrar aí pra vocês. Não sei se tudo hoje, tá, gente. No decorrer da semana aí eu vou postando pra vocês verem. E o que mais? De tradição? É isso. Ah, o leite, né. Eles colocam de noite leite e bolacha. Daí eles vão dormir pra esperar o Papai Noel, né. Isso é básico. Não sei nem se seria uma tradição, mas enfim. E é claro, a gente recebe daí, a minha sogra vem, o meu cunhado vem pra... A gente recebe as pessoas, né, nas comemorações, no Natal, no Ano Novo, na Páscoa. A gente sempre recebe, eu recebo a minha sogra, o meu cunhado, a minha mãe vem. E todos nós fazemos a ceia. Eu faço a... já virou uma tradição, eu vou fazer uma mesa bem bacana. Vou mostrar pra vocês também. É... acho que eu vou fazer um vloguinho talvez hoje e daí eu mostre a... Mas, gente, no meu Instagram vai ter tudo, no Snapchat também vai ter. Então, assim, me sigam no Instagram, no Snapchat, que sempre tem essas coisas. E eu tiro muita foto, assim, da minha mesa, da minha ceia, esse tipo de coisa. Então é isso. E... espero que vocês tenham gostado. Vai vir um monte de vídeo ainda por essa semana sobre as tradições aí da minha família. Um beijo, gente. E tenham um ótimo Natal. Eu amo o Natal, gente. Amo, é sério. Beijo, gente. Tchau. Fala tchau. Ou não vai falar tchau, né? Mas ela é uma quietinha, né? Você vê? Ela tava enchendo a paciência e ela tava no bebê conforto. Agora que tá no meu colo, tá tranquila. Obrigada, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau, tchau.